Salve galera, Douglas Beletinar com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera começou aí tá, a última semana da segunda temporada tá galera Já fiz algumas missõezinhas aqui e tal, só jogando mesmo Essas são as missões aí, se compensas que eu consegui até agora Tô no nível 30, até o nível 40 tem 10 níveis aí ainda Pra conseguir, agora tá bem difícil tá galera E apareceu aqui ó, libere o laboratório no centro da infecção tá Então possivelmente vindo aqui no Barker vai ter outro evento né Então vamos conversar aqui com ele O pessoal do Hendrix não faz ideia da nossa base secreta E tudo graças a você Vá agora, uma anotação do diário Ele já tá já com um corpo de Kevlar né Que fala, dê a anotação É, achei que o Barker tivesse começado a ficar paranoico Mas ele fica me dizendo que há mais um laboratório Eles o instalaram no porão de uma casa antiga que usavam como abrigo O Barker me disse para nos encontrarmos por lá Não acho que seja uma boa ideia, mas não tenho escolha Então é isso, vamos sair do mapa aqui pra ver se aparece algum evento Deixa eu ver se eu deixei algum item aqui Não deixei não Só os olhos Vamos lá Beleza galera, chegamos aqui tá A primeira coisa que a gente vai fazer ao chegar aqui é limpar todo esse local aqui tá Só pra não atrapalhar a gente aí e poder matar esse chefe Agora imagina É, um monte de zumbi aqui correndo pra lá Pra baixo e pra cima E essas árvores aqui atrapalhando a gente Né, não vai dar certo Não vai dar certo Então Comente aí se vocês limparam Pra quem já fez né Comente aí se você já fez Esse evento Se você ainda não fez Se foi difícil Se tá fácil Deixe aí nos comentários aí tá É, se inscreva aí no nosso canal Tem grupo aí também do Wax, tá O link tá na descrição O clã É, o clã acho que tá com uma vaga só Então É, se você ainda for rápido Você ainda consegue vaga, tá É, vamos lá Com esse aqui É importante no papel Isso aqui, tá galera Pra não atrapalhar a gente, né Olha lá Tá, essa é tal Olha, já tá ali esperando a gente Já, ó Eu tô com uma tática aqui Na minha cabeça De como matar ele Com nenhuma modificação na arma Né, eu tô com Modificações básicas aí Só que eu ganhei ela Com esse Desse das granadas aqui Mas só tem isso Só ver se tem uma coisa na moto ali Eu vou deixar essas coisas aqui, tá Pra Pra Não confundir a gente Já usei esse Pra não confundir a gente Vou colocar só Aqui pra cá Tá Deixar assim Deixar assim Vamos lá. 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 Vamos lá.